Oração do Santo Anjo da Guarda de Portugal Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Santo Anjo da Guarda de Portugal, abençoa Portugal, Brasil e todos os países lusófonos e seus moradores, em suas terras e pelo mundo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.